E transvorei Xarabacantarabataya O teu amor Como olhos Treba Cantarabas Teu rio Espirito de Deus Aleluia Aleluia começa a soprar O teu vento deixa nunca assim Teu rio Sopra o vento meu pai Teu rio Trazendo a cura Trazendo a libertação O avivamento Genuíno meu pai Conta fogo nesta Boca Senhor Abre-os ao Espirito E segue meu Deus Espirito A descarga De poder Senhor Olha o clavante agora Ramacantarabataya Ramacantarabataya A unção está sobre mim E eu compartilho com a igreja agora Ramacantarabataya Começa a tocar Jesus Começa a tocar Senhor Começa a tocar Senhor Aqui Senhor De um sonho de poder Rebacantarabataya Enchendo Receba agora em uma unção sobrenatural Receba em uma unção sobrenatural Receba em uma unção sobrenatural Enche papai Enche papai Eu quero te ver Eu quero te ver Aleluia Jesus Começa a encher Senhor Começa a encher Senhor Começa a encher Jesus Começa a encher Senhor Porque o Senhor Não vai precisar do Espírito Santo Porque o Senhor Vai dar dois mil para esta noite Porque o Senhor Vai lhe derrubar o Senhor Poderosa Ou earthquake Descer da manhã Matina O Espírito Santo Veja o povo Veja o coração de uma canha Este Senhor Forde de Deus Beleza clamor Amay Tome a Jesus Tome a Jesus Que isso a gloria Que isso a gloria E o Corda E o Lago do Pão É uma chuva Vai enchendo meu pai, vai enchendo, vai enchendo Libera o ar um som da mata, libera o poder Libera o poder, libera o poder Jesus Libera o ar um som pra mim meu pai Eu quero, eu quero, eu quero vai o do espirituais, acima mais o som, a unção dobrada, ela chega até você, o novo chega até você, a princesa, a rama canta, a rama suba, glória a Deus, eita glória, eita glória, aleluia, abaixo, meu Deus, comece a tocar Jesus, levanta o outro, meu Deus, vai tocando, vai enchendo, eita glória, eita glória, e Deus comece a ir bater as mãos, Senhor, comece a tocar o braço de fogo, na sua porta, meu Pai, braço de fogo, braço de fogo, braço de fogo, a unção está sobre mim, vem, 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 uma língua estranha você já é lavado eu estou contra a vassúvia libera a poder de Jesus deixe 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 agora 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 o 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 evangelho coloca o braço na boca O frango e o caramba a minha golaia Receba o seu batido O seu batido O cheramaca, o caramba daia Vai pra frente Jesus 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 Vai Maria de Deus Aleluia Glória, 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 glória 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 Você já chega Cheia Cheia o meu Deus 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 sensibilidade 236 está liberando com glórias com glórias com glórias aleluias 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 com glórias com glórias com glórias Deus vai renovando o Senhor vai renovando Jesus aqui em cima aqui em cima com glórias com glórias 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 meu Deus vai ter a vista neste casal Espírito de Deus saluda saluda que somos próximas ao propósito ao ministério preparado glórias 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 cantar aleluias aleluias glórias 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 e-lhes 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 amigas e-lhes com glórias eita Deus Deus este na minha estrutura Senhor quebra Pai os atrapalhos do que é que o servidor vai dar uma unção seja liberada sobre eles Pai uma unção de poder uma unção meu Pai de milagres ela canta ela canta meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus separa a paz do casal neste momento separa a tua obra Deus separa a fazer a diferença meu Pai ela canta ela canta toca Jesus com teu poder enche uma paz esvaz enche até transbordar Senhor ela canta ela canta ela canta ela canta a glória do Senhor vem sobre eles a unção do todo vem sobre eles sejam formados sejam pactados sejam pactados quase tarde poderiam sober de ouve agora agora que ele tenha uma presença que ele tenha uma unção meu Deus ontem ele tenha um rolling derramando a human que ele tenha um Toca Jesus, toca Jesus Vai enchendo, papai, vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo, papai, vai enchendo Vem da Glória Vem da Glória Vem da Glória Irmã Léga e Futeveu Meu Deus Meu Deus para a revalva o Senhor Vai revalva o meu amor meu alçam o que palanço na minha tua liberdade se ameceu essa alçama o parque'n esta noite Meu Deus! Vai pra cá, Jesus! Vai enchendo, meu pai! Vai enchendo! Meu Deus, canta, na batalha! Caraba, canta, na batalha! Vai enchendo! Vai enchendo! Eis, 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 eis de um salvo, eis de poder, eis de poder! Caraba, canta, caraba, arraso! Espírito Santo de Deus! Vai enchendo, pai! Canta, sai, folha de Deus! Canta, sai, folha de Deus! Canta, sai, canta, gravando o povo na basúbia! Canta, sai, meu salvo! Canta, sai, fogo! Fogo na boca! A palavra profética! Seja batizado, Espírito Santo! Canta, salva, canta, na praia! Aleluia! Venceu os adivinhos! Agora! Enche, 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 enche! Vem pra glória! Vem pra glória! Trava, canta, na basúbia! Vai enchendo! Vai enchendo! Vai enchendo! Eita! É onde está a enxergar! A unidade vai enxergar! Vem pra lá! Ele é que se dá na batalha! Vem pra glória! 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 A batata na batata Eita glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É muita unção Eita glória É muita unção de Deus em lugar É muito poder de Deus Amelunhas Glórias Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória Eita glória Auxantar sobre mim Eu vou partilho Ai a batata e desculpa Ai a batata e desculpa Auxantar sobre mim Eu vou partilho Cheio 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 Com glória Com glória Com glória Com glória Com glória Leva a batata Auxantar na batata Vai encher Papai Que é na cadeira Esta noite Que é na corrente Esta noite Senhor Libera o som da orada Ao som da orada Deus Pelo Aleluia 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 Vai tocando Jesus Vai tocando Jesus Pobre Espírito Santo Vai tocando Deus Suporta A glória E o poder de Deus Arrebata Arrebata Eita Glória 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 O rei Baçudo E canta Na batata Tomado O poder de Deus Agora Jesus Vai te citar Aquele poder É sobre ele Vai Vai te citar Aquele poder Aquele poder Vai te citar Vai te citar Aquele poder Senhor Agora Comez 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 Ssshhhhh Minnum Minnum Pas Tram ito Tu vaiOR Voa Tu vaiOR Tu vaiOR Vai Ten Tu vai Aleluia, aleluia, aleluia Cinto vou ser E o glúmelho Sim, eu não vi Gói-meu Ele não vai ter o meu toque E me amarei Gói-meu 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 É nova, Jesus, é nova a igreja, Pai, é nova a teus filhos, meu irmão, ser atopado pela glória, pela presença do povo da terra hoje, ser atopado pela presença do Deus do Israel. É a glória, é a glória, é a glória, é a glória. É a glória, 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 é a gl A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL